Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para fazer a última análise do dia, da Kepler Weber. A gente teve um movimento da semana mais puxado. A operação é líder na América do Sul, nos setores de armazenamento agro, e pós-coleta, depois a gente vai ter a abertura do rendimento do andamento em cada uma dessas áreas de operação por receita operacional líquida, se não me engano. A análise anterior, bem importante, dada que tem uma introdução inteira da operação, de que áreas trabalha mais, de como é que funciona, e últimas compras de fusão e aquisição e por aí vai. E, além disso, a avaliação de como chegamos até aqui, onde eu boto justamente o preço histórico operacional financeiro versus a evolução do preço que foi vertiginosa e é justamente um dos pontos aqui que resulta na conclusão da análise. Como comentado no final da análise passada, eu vi espaço para a evolução da operação e aí, por conseguinte, na evolução do preço, dado que a gente tem aí uma forte melhoria de evolução que vinha continuamente na operação, o que foi confirmado nesse trimestre. E aí acabou refletindo justamente positivamente no preço, como a gente pode ver no gráfico. A divulgação foi no dia 26, se não me engano. Aquela queda começa no dia 4 de novembro. Então, basicamente, a queda começa mais pelo efeito negativo, pela tensão política subsequente que a gente viu se instaurando aí semana após semana por causa dos comentários equivocados do governo eleito e por aí vai. Passando ao do Diligence, a gente vê uma melhora, uma contínua melhoria. A receita operacional líquida com crescimento de 56% versus o mesmo período do ano passado. Vale ali também pensar apenas para a base, mas o comparativo do segundo trimestre também é interessante dar uma olhada. A abertura do desempenho por áreas como prometido para o pause. A gente vê aí a área a área, o quanto melhorou, o quanto evoluiu, a relevância no faturamento e por aí vai. O EBITDA ajustado com crescimento de 160% versus o mesmo período do ano passado, a margem tem um crescimento forte de 19,2% a 31,9%. É importante comentar que a gestão espera, como dito na análise passada, a margem do segundo trimestre de 2022 como estabilização em velocidade de cruzeiro. Então, como uma média do que eles devem ter como margem estabilizada para o futuro. Algo na linha de 27,5%, então é possível que a gente tenha ou uma normalização durante o ano ou um arrefecimento desses 31,9% para coisas mais próximas dos 27% à medida que a gente vai tendo períodos mais normais. Lucro líquido com crescimento de 180% versus o mesmo período do ano passado. Fica fácil ver que o resultado definitivamente não é uma questão. O trimestre novamente bem positivo. A operação caixa líquida em 152,4 milhões. No trimestre passado era 110,8, então um aumento considerável. A gente tem uma continuidade nos negócios engrenada. Os novos pedidos aí na tela relevantes do período são 6, se não me engano. 93 milhões, se não me engano, de pedido feito. Seguido do CAPEX só para informação. Só para vocês terem noção de como é que está sendo o investimento, o capital expenditure, o investimento na operação. Obviamente uma empresa com operacional financeiro, vínculo com o setor muito positivo. O vínculo com agro ajuda, porque o agro no Brasil, como todo mundo sabe, é ridículo ficar falando, mas bom falar. É muito positivo, tem tido um andamento muito positivo há bastante tempo. Está meio que seguro o PIB do Brasil. Mas tudo tem preço no mundo, então a gente tem que fazer essa avaliação sempre levando em consideração quanto eu estou pagando para entrar no investimento. Isso dito, esse tipo de ativo com subida vertiginosa no preço me deixa meio tenso. Como comentado na análise passada. Mas olhando friamente, que é o que deve ser levado em consideração, eu não vejo problema nativo. Eu não vejo mais tanto espaço para melhoria de eficiência, ou seja, para as margens continuarem subindo agressivamente. Inclusive a própria operação vê níveis de estabilidade um pouco mais baixos no que tange margem bíblica. Mas a gente deve ter uma continuidade do crescimento forte, dado o andamento da operação, carteira de novos pedidos e por aí vai. E como sempre é comentado, é preciso estar confortável com o portfólio e eu definitivamente não ia conseguir dormir se eu alocasse aqui nesse ativo neste momento, dado justamente o posicionamento dele no tange de precificação do ativo. Lá em cima não estou dizendo que não é válido, como foi explicado aprofundadamente na análise do segundo trimestre, porém, então todavia eu não ia conseguir ter paz. Então, por hora, eu fico de fora. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconscins, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o maior detalhe, um grande beijo a todo mundo e até amanhã com a live de segunda duas horas direto das oito às dez da noite tirando dúvidas de vocês no canal. Valeu galera, beijão!